Em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, um motociclista morreu atingido por uma roda que se soltou de um caminhão. O homem que está sentado no asfalto, chorando muito, é o irmão da vítima. Vários outros parentes estiveram no local. Eles estavam em choque. O motociclista era pintor e estava a caminho do trabalho quando foi atingido por aquela roda e morreu na hora. Na garupa da moto estava o cunhado da vítima, que teve ferimentos leves e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. A roda se soltou desta carretinha, que era puxada pelo caminhão, que seguia no sentido contrário da rodovia. O motorista contou aos policiais como aconteceu o acidente. Ele falou que foi tudo muito rápido, né? A roda soltou e ele só viu o barulho mesmo devido à carretinha arrastando no asfalto. E depois, posteriormente, na hora que ele viu o impacto, ele já parou o caminhão mais à frente, né? E, posteriormente, viu a situação aqui no sentido oposto da via. Segundo o dono do caminhão, os pneus da carretinha foram trocados recentemente. Durante os trabalhos da perícia, a pista foi interditada. Houve congestionamento e o trânsito foi desviado.